Música Um esquema ilegal de vendas de carteiras de motorista no Rio Grande do Sul. Condutores gaúchos que vão a Santa Catarina comprar sua habilitação. Uma realidade que contribui para o despreparo dos motoristas no estado e que aparece nas estatísticas. O número de mortos no trânsito gaúcho chega a 500 neste ano. Só em abril, 146 pessoas perderam a vida em ruas de cidades e rodovias do estado. O esquema envolve o dono de um centro de formação de condutores de Criciúma, que também é vereador na localidade, atravessadores e motoristas gaúchos reprovados no exame de habilitação. Depois de denunciado o esquema, ao ser procurado pela reportagem, o dono do centro de condutores foge. Com a denúncia, o Detran do Rio Grande do Sul fez uma varredura no sistema e anunciou o descredenciamento de mais de 40 motoristas gaúchos que receberam de forma fraudulenta a habilitação na região de Criciúma, em Santa Catarina. A reportagem Fraude em Santa Catarina dá a Cid Martins, da Rádio Gaúcha, o prêmio CNT de Jornalismo 2010, na categoria Rádio. Rádio Gaúcha Rádio Gaúcha Rádio Gaúcha Rádio Gaúcha